GAMERVILLE Há mais algumas coisas básicas do jogo Pra que um jogador iniciante consiga pelo menos fazer as coisas no começo Então sem muita demora é isso, vamos pro jogo A primeira coisa que você vê quando você clica em novo jogo é esse mapa E aqui você pode ver alguns personagens históricos que são recomendados pela própria Paradox Então você vai ver eles aqui E você vai ver embaixo deles o nível de dificuldade E é importante ressaltar que o jogo tem 2 dados de início Uma em 1066 e outra em 1867. Essas datas mudam. Se você começa antes, você vai ter personagens diferentes do que você teria começando depois. E você vai ter disposições também diferentes de reinos, impérios e ducados. Então, para o nosso jogo, a gente vai começar em 1066 na Irlanda. E é importante também você saber que você não precisa escolher esses personagens aqui. Você não está preso a eles, apesar de serem recomendações. Você pode escolher qualquer personagem do mapa. Desde que ele seja um conde, um duque, um rei ou um imperador. Então, para isso, você vai vir aqui no canto inferior esquerdo. E vai clicar nesse botão. Para jogar com qualquer personagem. Uma vez que a tela carrega, você vai conseguir ver o mapa inteiro do jogo. Então, aqui você tem a disposição inteira do mundo na data que você escolheu. Na verdade, não é do mundo. É a disposição da Europa e algumas partes da África e da Ásia. E aqui você vai ter que escolher o seu personagem para jogar. Então, se você der zoom, você vai ver que tem alguns brasões na tela. Cada brasão desse é um personagem jogado. Então, os brasões maiores representam hierarquias maiores na escala da nobreza. Então, esse brasão, por exemplo, aqui que tem uma coroa de ouro em cima, representa o personagem ao rei. Esse aqui, no caso, é o rei Haroldo II da Inglaterra. Então, se você quiser jogar com ele, é só clicar aqui e dar start. E aqui você pode ver também que tem outros brasões menores. Temos esse aqui, por exemplo, que tem uma coroa prata em cima, que representa um duque. Então, você pode escolher ele também. E você tem outros menores ainda, como esse aqui, que tem uma coroa de bronze por cima. E tem o último tier também, que é o Imperador. Ele tem uma coroa roxa por cima. Detalhes roxos, no caso. Você pode escolher qualquer um deles, não tem problema nenhum. Como eu falei, a gente vai escolher o personagem na Irlanda. E você pode, quando você clica, você pode ver o seu personagem e os traços de personalidade dele. Então, é sempre bom ver isso. Quando você passa o mouse, você consegue ver o que cada traço de personalidade faz. Qual as punições que ele tem, ou qual os bônus que ele dá. E isso é muito importante na hora de você escolher alguém. Para esse vídeo, eu vou escolher o Conde de Dublin. Porque ele é um Conde, que é o nível mais baixo da nobreza, que você consegue escolher no jogo. E eu acredito que dá para ensinar muitas coisas para vocês aqui, de como as mecânicas básicas funcionam. Então, eu seleciono ele aqui. E venho e dou start. E aqui você já é transportado para a tela inicial do jogo, que já vem pausada. E aqui eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona a interface. Começando no canto superior direito. A primeira coisa que você vai ver é a quantidade de ouro que você tem. O ouro é importante para a manutenção de tropas, melhorar edifícios e também para o seu personagem utilizar em várias atividades conforme o jogo for passando. E embaixo dele você vai ver a quantia de ouro que você está ganhando por mês. E isso vem de várias fontes. Só que a fonte principal são os seus dominions. São os edifícios que você tem nas suas terras. Que você pode ver aqui. E eu já digo para vocês que o melhor jeito de você ganhar ouro nesse jogo é você investindo em edifícios. Porque apesar de você gastar uma grana considerável, você vai ver que alguns deles vão dar mais dinheiro para você de imposto. E isso no médio e longo prazo vai acabar te ajudando bastante a conseguir quantidades maiores por mês. E você vai acabar ficando rico, pode dizer. Então é sempre bom manter os edifícios construídos e atualizados com a melhor tecnologia. O segundo item que você vai ver aqui no canto superior direito é o prestígio. O prestígio é uma quantidade de pontos que você vai receber por mês. Só que isso vai ser relevante para você. Porque você vai ter vários níveis de prestígio. Quanto maior seu nível de prestígio, mais opinião você vai conseguir das pessoas. E também mais cavaleiros você vai conseguir colocar no seu exército. E também você pode utilizar o prestígio para criar títulos. Então, como eu vou mostrar mais para frente, quando você quiser criar um ducado, um reino, um império. Quando você tiver possibilidade para isso, você vai trocar pontos de prestígio pelo título. O terceiro item do menu tem a ver com a piedade. E isso é importante porque o clero, caso ele não goste de você, ele não paga impostos. Então, se você for no conselho aqui, que eu já vou explicar como é que funciona. Você vai ver que um dos conselheiros é o seu bispo. E aqui vai ter um indicativo, que vai ter uma joinha ou um sinal para baixo. Se tiver o joinha, é porque ele gosta de você. E se ele gosta de você, ele vai pagar os impostos. Como você pode ver aqui no mais 0.2. Se ele não gostar de você, ele não paga isso e você perde essa quantidade de dinheiro. Então, é sempre bom manter a relação boa com o clero. O quarto item dessa interface superior tem a ver com o renome. E o renome tem a ver com a casa do personagem. Quanto maior o renome, mais prestígio as pessoas que estão contidas na família vão ter de começo. E também, quanto maior o renome, mais opinião as pessoas vão ter do seu personagem. Então, ele funciona de forma similar a esses dois indicadores. Porém, ele tem uma coisa que torna ele diferente. Que é a árvore de Legacy. Então, se você vir aqui, você vai ver nesse menu da família. Você pode ver que tem o Open Legacies aqui. E aqui tem vários bônus que você pode utilizar. Que vão se espalhar para todos os membros da sua família. Então, quando você conseguir uma quantidade de renome, você pode se bloquear algum deles. O quinto item tem a ver com a quantidade total de tropas que você tem. E as tropas estão divididas basicamente em três grupos. Que são os Levis, os Knights e os Man-at-Arms. Então, os Levis são os Camponeses que entram no seu exército. Então, eles são tropas massivas. Eles vão compor, normalmente, a maior parte do seu exército. Porém, eles não têm uma qualidade muito grande. Porque eles são tropas que não são treinados. Os Man-at-Arms são tropas especializadas. Então, você vai ter vários tipos delas. Então, se você vir aqui no menu Mireta. Você vai ver que você pode criar vários tipos delas. Você pode criar arqueiros, pikemans. Você pode criar ferramentas de siege. Tem uma infinidade de tropas que estão disponíveis aqui. E outras que são desbloqueadas mais na frente também. E algumas tropas também mudam de acordo com a cultura. Então, é sempre bom ter isso em mente. E o último item do canto superior direito. É a quantidade de domínios que você tem. Então, isso indica a quantidade de terrenos que você tem controlados por você mesmo. E cada personagem, ele vai ter um limite. E esse limite, geralmente, está atrelado à skill de stewardship dele. Que é essa aqui. Então, quanto maior for essa skill. Maior vai ser o limite que o seu personagem pode ter. E, é claro, também terão outros fatores que impactam nisso. Como a cultura dele. E também o cargo de nobreza que ele tem. Se você passar desse limite. Se você for um rei ou um duque. Você vai ter uma penalidade na opinião dos seus vassalos. No canto esquerdo, a primeira coisa que você vai ver é a outliner. Então, você clica aqui. E a outliner é como se fosse um pequeno menu. Que você vai ter acesso a algumas informações relevantes. Então, você vai conseguir ver os seus domínios. Seus exércitos levantados. E alguns personagens espinados que você pode escolher. Então, os domínios aqui. Você pode ver o quanto de ouro você está ganhando em cada um deles. Ou taxação. E a quantidade de tropas que eles estão te dando. Eu, no caso, só tenho um domínio. Então, só vai aparecer um aqui. E quanto aos personagens espinados. Caso você tenha interesse em algum personagem. Por exemplo, o rei da Escócia. Em vez de você vir aqui. E clicar no brasão da Escócia. E achar ele. Ou então, você quer saber algum conde dele. Por exemplo, isso aqui. Eu tenho interesse nesse personagem. Mas eu tenho que... Para eu saber dele. Eu tenho que vir aqui. Dar zoom. E clicar no brasãozinho. Para você não fazer isso. É só você vir aqui. Uma vez. Que você achar ele. E clicar nesse pin. Então, você clica aqui. E ele vai estar pinado no seu Outliner. Então, você pode fechar o menu. E você vai ter acesso a ele aqui. Então, você vai conseguir ver a opinião dele. Em tempo real. E se você clicar. Você vai ver o menu dele. Então, você vai poder interagir. De uma maneira muito mais fácil. Logo abaixo do Outliner. Você vai achar o menu. Referente ao seu reino. Então, aqui você vai ter mais algumas informações. E aqui. Na primeira aba de domínio. Você vai ter informações relevantes. Dos seus domínios. Então, da mesma forma que tem no Outliner. Lá no começo. Aqui você vai conseguir ver. A quantidade de ouro. Que você está ganhando. Nos seus domínios. E a quantidade de tropas. Que cada um está te dando. Só que além disso. Você vai ter algumas outras informações. Como o nível de desenvolvimento. E o nível de controle. Também você consegue ver. A quantidade de domínios. Que não tem nenhum edifício. Junto. Cada condado. Ele é separado. Em várias baronias. E você pode ver aqui. Esse aqui é um condado. Ele é separado. Em cinco baronias. Então, você tem aqui. 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 E aqui. Como você pode dizer. Vocês podem ver. Uma dessas baronias aqui do canto. Não tem nenhum edifício. Não tem nenhum prédio. Toda baronia que não tiver prédio. Ele vai mostrar nesse menuzinho aqui embaixo. Então, você pode construir alguma coisa nela. Se você quiser. Pode construir um castelo. Uma cidade. Ou um templo. Outra informação relevante. Que temos aqui nesse menu. É referente aos vassalos. Então, na outra aba. Você consegue ver os seus vassalos. Você consegue ver a opinião deles. O tipo que eles são. E também o quanto eles estão te pagando de impostos. E o quanto de tropas eles estão te dando. Então, isso também é muito relevante. Para você conseguir manter o melhor controle sobre eles. Já que esse jogo é muito baseado. Como eu disse. Em relações. E você não quer que eles fiquem bravos com você. Que eles podem se rebelar. E a terceira parte tem a ver com sucessão. E a sucessão é bem importante. Porque ela vai dizer como seus personagens vão herdar suas terras. E você vai ter vários tipos de sucessão aqui no jogo. E como vocês podem ver. As outras estão bloqueadas ainda. Porque elas se bloqueiam através de pesquisas. Também através de algumas condições. E se você não tiver uma boa lei de sucessão. Caso você tenha vários filhos. Seu reino vai ser dividido entre eles. E isso é algo meio ruim. Porque você só vai ter um herdeiro. Então, quando seu personagem morrer. Você pode ver aqui. Ele vai ter um herdeiro. Que é o filho. Geralmente. Pode não ser o filho. Pode ser algum outro membro da família. Mas geralmente é o filho. E esse filho vai ser o seu personagem. Quando ele morrer. Então você quer que esse seu personagem aqui. Herde a maior quantidade de terras possíveis. E por isso que você tem que escolher uma sucessão. Que faça sentido. E que dê mais terras para ele. Caso contrário. Elas vão ser divididas. E você vai ter um reino dividido. Tudo fragmentado. E isso não é uma coisa muito boa de ter. E uma última coisa. É uma coisa mais relevante nesse menu. E aqui em cima. Você pode ver o controle que você tem. A autoridade que você tem. Sobre seus vassalos. E aqui. Nível 1. Que é o mais baixo. E os níveis mais baixos. Eles dão mais opiniões. Mais valor de opinião. Sobre os vassalos. Então eles gostam mais de você. Porém. Você tem menos poderes. Então. Você sempre vai querer aumentar. O seu nível de autoridade. Só que o custo disso. É penalidade na opinião. Então essa é uma balança. Que você vai ter que manter. Durante o jogo. Embaixo do menu de reino. Nós temos o. Aba militar. Então aqui você consegue ver. Suas tropas. Quantos de cavaleiros você tem. E seus manate arms. Então. As leves. Como eu disse. São seus camponeses. Você consegue ver. As estatísticas deles aqui. De combate. Os knights. São seus cavaleiros. Então são tropas. Que vão para o campo de batalha. E eles são bem fortes. Geralmente. Então o que torna o cavaleiro bom. É o nível de prowess dele. Você pode ver aqui do lado. Então quanto maior esse nível for. Melhor eles vão ser no campo de batalha. E eles geralmente matam muita gente. Então é sempre importante. Ter vários cavaleiros. De nível alto. No seu reino. Uma coisa relevante para falar também. É que eles podem morrer na batalha. Então seus cavaleiros. Eles podem ser vassalos. Podem ser. Seus filhos também. E se você vai usar eles como. Como cavaleiros. Tem que ter em mente. Que eles podem morrer a qualquer momento. Eles vão estar expostos a situações de perigo. Os manate arms. Como eu disse. São vários regimentos. Que você pode criar. E você pode ver. Cada um deles aqui. O que eles te dão. Contra o que eles são bons. Onde eles lutam melhor. E o nível de habilidades deles. E logo abaixo. Você consegue ver também. Quanto você está gastando de manutenção. As outras labas. Que nós temos aqui. São referentes aos mercenários. E o bom é que são tropas treinadas. Eles não são. Gostos leves. Não são. Plebeus. Com armas. Sem treinamento. Então isso aqui é sempre importante. Caso você queira. Dar uma enculpada no seu exército. Ao troco de pagar um pouco de ouro. Para os mercenários. E o último menu aqui. Tem a ver com umas. Holy Order. Que são. Cavaleiros. Da. De denominações da igreja. Que eles vão. Basicamente. Lutar contra inimigos. Que são de fé diferente. No jogo aqui. Não tem nenhuma. Dos católicos ainda. Você inclusive. Pode criar algumas. Quando você atinge. Alguns requerimentos. E. Caso você esteja lutando. Contra. Por exemplo. Os vikings. Ou então. Os muçulmanos. Caso você seja um personagem cristão. Você pode chegar aqui. E contratar. Esses cavaleiros. De ordens templárias. Por exemplo. Eles vão. Lutar do seu lado. Eles vão. Compor seu exército. Eles não vão. Cobrar nada. Mas. Geralmente. Se você não fundou a ordem. Eles vão. Cobrar. Pontos de piedade. Então. Você troca. Pontos de piedade. Pelo serviço deles. No seu exército. Embaixo. Nós temos. Um menu de conselheiros. Cada. Nobre. Vai ter um conselho. A sua parte. Que ele pode escolher. Se você for um vassal. De alguém. Você pode ser escolhido. Pelo rei. Ou pelo duque. Ou pelo imperador. Para compor esse conselho. E seu personagem. Vai ter alguns bônus. Agora. Se você. É um nobre. Você tem que escolher. Essas pessoas. Para compor. Esse seu conselho. Então. Você vai ter o bispo. O bispo. Você não escolhe. É a igreja que escolhe. Então. Isso aqui. Você não. Mexe nada. Você vai ter a sua esposa. Ou seu marido. Caso você seja uma rainha. Ou uma nobre. O seu parceiro. No caso. Ele vai te ajudar. Te dando. Alguns pontos. De habilidade. Alguns skills. E no que ela for melhor. Ela vai te dar mais pontos. Então. Isso é bem útil. Também. Para vocês. Vendo o começo do jogo. Você pode ver aqui. Que você vai ter. Um bônus. Referente a sua esposa. Aumentando a habilidade do personagem. Então. Você clica no seu próprio personagem. No cantinho. Ah. Você vai ter o seu chanceler. Seu steward. Seu marshal. Seu spy master. Então. Cada um deles. Pode fazer alguma função diferente. Eu não vou falar cada uma. Porque vai. Encher muito. Enfim. Cada personagem. Vai ter várias interações diferentes. Eu pretendo falar mais. Sobre elas em algum outro vídeo. Principalmente no referente. Em que se refere a guerra. Porque vai ter algumas interações aqui. Que são importantes para isso. Que vocês vão entender. Embaixo do conselho. Você vai ter o menu da corte. E aqui. Ele vai exibir. Basicamente. As posições disponíveis. Dentro da sua corte. Então. Você pode ter. Por exemplo. O médico da corte. E enfim. Você vai ter vários cargos disponíveis. Para você colocar. As pessoas da sua corte. E cada cargo. Ele vai dar um bônus. Então. Você vai descendo aqui. E você pode ver os bônus. Que eles vão dar. Caso tenha uma pessoa participando deles. A pessoa que você colocar no cargo. Ela vai receber um salário. Então você vai pagar para isso. E a quantidade de bônus. Que você vai receber dela. Depende da aptidão dela. Então. Quando você clicar aqui. Você vai ver. Basicamente. Cada pessoa vai ter um nível de aptidão diferente. Então você pode escolher baseado nisso. E é claro também. Que as pessoas. Elas gostam de estar. Em cargos importantes. Então. Se você colocar uma pessoa. Em qualquer cargo. Com exceção do bobo da corte. Se eu não me engano. As pessoas vão ter um bônus de opinião com você. Então é sempre bom. De você manter elas por aqui. Na outra aba. Você consegue ver. Todas as pessoas que estão dentro da sua corte. Então você vai ter algumas pessoas. Que são visitantes. E você pode chamar elas para a corte. Para morar de forma permanente. Dentro dela. Caso tenha interesse nisso. E na última aba. Você vai ver esses prisioneiros. Então. Nas guerras. Às vezes. Você vai conseguir. Pegar pessoas. Dos seus inimigos. Com prisioneiras. E você consegue fazer. Várias interações com elas. Então vocês podem. Torturar. Vocês podem matar. Ou vocês podem também. Cobrar um resgate. Para elas. Então vocês podem receber dinheiro. Em troca da liberdade delas. E claro. Vocês podem também. Prender vassalos. Do seu reino. Só que geralmente. Para você prender alguém. Isso é de um motivo. Se você não tiver um motivo. Você é considerado um tirano. Se você é considerado um tirano. Você ganha. Penalidade. Em opinião. Com todo mundo. Então é sempre bom pensar nisso também. Embaixo do conselho. Você vai ter o menu de intriga. E aqui você pode fazer. Vários esquemas. Contra ou a favor. De pessoas. No seu reino. Ou fora do seu reino. Então por exemplo. Se eu quiser virar amigo. Do reino. Do rei. Da Escosta. Eu venho aqui nele. Eu posso usar esse esquema de Sway. Então. Eu venho aqui. E você pode ver. Cada esquema. Tem sua taxa de possibilidade. E seu tempo. E você começa o esquema. E aqui você pode ver. Todos os esquemas que você tem. Você pode ver o progresso deles. E cara. Esse jogo tem uma infinidade de esquemas diferentes. Você pode. Querer ser amigo de alguém. Você pode tentar seduzir alguém. Você pode tentar. Aprender a língua de uma pessoa. Ou você pode também. Tentar matar alguém. E aqui. Você vai conseguir ver todas elas. E você também consegue ver. Nesse Saltraba. Os Segredos com as Pessoas. Então. Algumas Pessoas vão ter. Podres. Por assim dizer. Que você pode descobrir. E você descobrindo esses podres. Você pode utilizar isso. Para fazer chantagem com essas pessoas. Então. Se você sabe um podre de um vassalo seu. Você pode utilizar esse podre. Para aumentar. Os impostos que eles pagam para você. E ele não vai ter o direito de reclamar. Porque você está chantageando ele depois. E cara. Tem vários tipos de esquemas. Vários tipos de segredos. Que você pode descobrir nesse jogo. E vários tipos de ideias. Que você pode fazer. Para tirar vantagem disso tudo. Então. Eu também pretendo falar um pouquinho mais disso. Em algum outro vídeo. Apesar de que eu não sou um cara. Que usa muito. Esse menu aqui de intriga. Apesar de ser uma das partes mais legais do jogo. E logo abaixo do menu de intriga. Você vai ter o menu de facções. Então você vem aqui. E aqui você vai ver todas as facções. Que estão reivindicando alguma coisa no seu reino. Então você pode ter personagens. Que querem por exemplo. Que você. Diminua o nível de autoridade. Que você tem no reino. Então eles vão criar uma facção. Aí eles vão chamar os personagens. E você vai conseguir ver aqui o nível de força que ele tem. E baseado nisso. Você vai conseguir agir. Para evitar que eles se revoltem. E vão para a guerra em cima de você. Então você pode fazer várias coisas. Você pode subornar a pessoa. Para que ela deixe a facção. Ou então. Caso você não tenha nada para fazer. Você não consiga subornar a pessoa. Não tenha dinheiro. Ou não queira fazer isso mesmo. Você pode apenas aceitar as reivindicações dos personagens. E diminuir o nível de autoridade. Ou então. As vezes vão querer que você. Renuncie ao seu cargo. Então você pode fazer isso também. Caso você não queira lutar. Ou então você pode simplesmente ignorar. E ir para a guerra. Logo abaixo você vai ter o menu de decisões. Então essas aqui são várias decisões. Que seus personagens podem fazer durante o jogo. E essas decisões elas. Dependem de condições específicas. Para você conseguir fazê-las. Por exemplo. Você pode fundar uma ordem. E para isso você precisa de pontos de piedade. Precisa de ouro. Então se você tiver esses requisitos. Você vem aqui. Clica. E você consegue fundar a ordem. E você vai ter. Conforme o jogo for avançando. Você vai ter outras decisões também. Que vão aparecer por aqui. E aí você vem. E você consegue ver. Quais que são os requisitos delas. Cara. Tem muita coisa que você pode fazer. Você pode criar vários reinos. Vários impérios. Chamar gente para o seu reino também. Como vocês podem ver aqui embaixo. Você pode chamar um médico. Você pode chamar cavaleiros também. E cada uma dessas decisões vai depender. Condições. Como eu disse. Então se você quiser. Chamar cavaleiros. Você vai ter que gastar pontos de prestígio. Se você quiser. Chamar algum médico. Bom. Aqui você não vai precisar gastar nada. Porém. Se você quiser contratar um médico. Você vai ter que pagar para ele. Que vai aparecer um evento depois. Enfim. Tem várias coisas aqui. Que você vai. Achar. Durante o jogo. Eu recomendo que vocês chequem esse menu. Algumas vezes. Durante o jogo de vocês. Para ver que tipos de decisões vão aparecer aqui. E logo abaixo do menu de decisão. Você vai ter o menu de atividades. Então aqui são coisas que você pode fazer com seu personagem. E essas coisas aqui vão gastar ouro. E essas atividades elas vão dar uma sequência de eventos para vocês. Esses eventos eles podem te dar itens. Ou então você pode utilizá-los para perder stress. Ou então para conseguir melhorar seu relacionamento com alguém que foi convidado. Ou então alguns outros tipos de interações que vocês podem ver quando vocês clicam aqui. Vocês podem planejar o menu. Vocês vão ver aqui que vão aparecer várias opções de festa. De onde você pode hostar atividade. Aí você vem aqui. E você decide. Diversos itens da festa. Você pode criar uma festa para querer matar alguém também. Isso é uma coisa muito legal que está fazendo esse jogo. É que você escolheu o nível também da festa. No começo você só vai ter um disponível que é o mais básico. Mas depois você vai desbloqueando vários. Daí você paga um pouquinho mais. Só que você vai ter mais bônus de atividade. Logo abaixo você vai ter o menu de mapas. Então você pode ver por exemplo o mapa religioso. Aí aqui você vai conseguir ver como que as religiões estão distribuídas no mapa do Crusader Kings. Você pode ver também por exemplo as culturas. Mas estão separadas. Você pode separar aqui no maisinho por economia. Então tem vários tipos de informações que vocês conseguem ver por aqui. E aqui embaixo você vai ter a velocidade do jogo. Então você pode deixar o jogo mais rápido ou mais devagar. A data que você está. E você vai ter algo bem importante que é a enciclopédia. Então você pode clicar aqui. E aqui você vai ter vários artigos explicando várias mecânicas do jogo. Várias coisas que você vai ver na sua tela. Então se você estiver em dúvida em algo. Você não sabe muito bem o que aquilo faz ou o que quer dizer. Você pode vir aqui e pesquisar. Por exemplo você pesquisa Steward. Você vem aqui. Dá ok. E você vai ver o que o Steward faz para você. Você consegue ver vários textos relativos a isso. Então se você estiver perdido e souber em inglês. É um bom jeito de você entender as mecânicas básicas do jogo. Para o canto esquerdo agora nós temos a inventória. Você vai ter todos os itens que seu personagem adquiriu durante a vida dele. E os itens vão te dar bônus. Vários bônus. E você vai conseguir utilizar esses bônus quando você equipar eles. Então meu personagem não tem nenhum item ainda. Por isso que está tudo vazio. Mas conforme você for adquirindo eles vão aparecendo aqui. E aí você coloca eles nos personagens. E você consegue ter o bônus referente a eles. Para o lado você vai ter o estilo de vida. Isso aqui é bem importante porque ele vai te dar alguns perks. Então você tem 5 estilos de vida. Que são baseados nas habilidades do personagem. Nas 5 habilidades. E você pode ir melhorando elas conforme seu personagem for vivendo. Então você vem aqui. Você escolhe um desses estilos de vida. E você vai ganhando pontos. E esses pontos você consegue trocar por esses perks. Você pode vir aqui e olhar o que cada um faz para você. E cara tem muita coisa legal aqui neles. Recomendo que vocês parem um pouco. Deem uma olhada. Passem o mouse por cima. E olhem bastante. Porque isso aqui tem a ver com o jeito que vocês querem jogar o jogo. Crusader Kings é um jogo que permite que você jogue de vários estilos. A primeira coisa que você vai fazer é escolher um foco. Baseado no estilo que você escolheu. Então você vai ter vários focos aqui que vão te dar várias coisas. Como vocês podem ver. Você vai escolher um deles. E você vai ganhar a experiência passivamente. E você vai trocar essas experiências por esses perks aqui. Você pode completar as árvores. E ganhar várias skills que vão te ajudar no restante do jogo. Embaixo do personagem você consegue ver o nível de estresse dele. Ele é separado em 3 níveis. Quando ele chega no máximo. O seu personagem tem uma boa chance de morrer. Você ganha mais estresse agindo de formas diferentes da personalidade do seu personagem. Então você pode ver aqui que ele é um cara honesto. Então conforme ele for vivendo. Você vai ter vários eventos que vão aparecer. De forma aleatória para você. E se você escolhe opções que não são honestas por assim dizer. Nesses eventos. Você pode ter uma penalidade no estresse. Então. Isso aqui você tudo vai ver quando aparecer o evento. Você vai passar o mouse. Já vai falar as consequências que essas escolhas vão te dar. Então algumas consequências vão incluir ganha de estresse. Caso seja uma opção que. Não condiz com o que o seu personagem é. Com a personalidade dele. E essa barrinha vai aumentando. Conforme você vai fazendo essas opções. E é importante lembrar também. Que para você diminuir ela. Você precisa agir de acordo com a personalidade do seu personagem. Então é totalmente o oposto do que você precisa fazer para aumentar ela. Alguns outros eventos podem servir para diminuir também. Conforme a escolha que você faz. E além disso também. Algumas atividades elas reduzem o estresse do personagem. Então como você pode ver aqui. A caça geralmente ela é boa para diminuir o estresse. Do lado do estresse você vai ter algo novo. Que foi implementado recentemente nas atualizações. Que é a legitimidade do seu personagem. Então isso. Impacta no quanto os seus vassalos vão ver. Se você é um cara legítimo. Se você é um cara que merece estar no cargo que você está. Esse indicador tem vários níveis. Vocês podem ver passando o mouse. Por cima de cada um desses níveis. Se ele estiver baixo. Você vai ganhar algumas penalidades também. Então você vai ganhando legitimidade conforme você for jogando. E conforme você for colhendo alguns eventos que vão aumentar esse nível. Então isso é algo que você vai ganhar meio que passivamente também. De acordo com as suas opções. Do lado você vai ver o seu título principal. Então eu sou o Conde de Dublin. Então aqui eu consigo ver quais títulos estão abaixo do meu condado. Então no caso eu tenho duas cidades e uma catedral. Se eu tivesse um ducado eu conseguiria ver todos os condados que estão abaixo de mim. Nesse menuzinho aqui. Aqui para cima você vai ter o menu da sua casa. Então como eu disse antes. Você vai ver suas legacies. Você pode clicar aqui e ver cada uma delas. E você vai ver também a sua árvore genealógica. Você pode chegar aqui. E ver seus ancestrais. Aqui também você consegue ver quem que é o Cabeça de Naxia. E o Cabeça de Naxia geralmente é o personagem mais poderoso dentro da casa. O cara que tem mais prestígio. Ele vai ter alguns poderes especiais. Como por exemplo deserdar membros da casa. Então isso é bem importante de você ter. E geralmente vai ser você. Mas pode ser que tenha algum personagem mais poderoso na sua casa. Acima dele você vai ter o menu de religião. Então aqui você vai ver todos os bônus relativos à religião do seu personagem. Então como ele é cristão ele vai ter esses tenets. Que são os bônus. E você pode ir passando o mouse. Que você vai ver o que cada um desses tenets te dá. Então alguns bônus são bem importantes. Se você criar uma nova fé. Isso é um negócio que eu vou falar bem lá pra frente. Que é um pouquinho mais avançado. Você pode escolher esses tenets. Então cada personagem que é membro dessa religião. Vai ter esses bônus contidos. Também você vai ver os locais sagrados da fé. Então você pode ver que o catolicismo aqui. Ele tem Jerusalém, Vaticano, Santiago, Colônia e Canterbury. E cada um desses locais. Caso eles sejam dominados pela fé correta. Pela sua fé. A fé do seu personagem. Que no caso o meu é católico. Ele vai te dar algum bônus. Então por exemplo. Por eu ter... Cadê? O Vaticano controlado. Eu consigo um de Stewardship. E mais 10% do desenvolvimento. Nos meus domínios. Então todo personagem católico. Ele vai ter isso. Ativado por padrão. Porque o catolicismo está dominando o Vaticano. Agora Jerusalém não é dominada pelos católicos. É dominada pelos muçulmanos. Os personagens católicos estão perdendo esse bônus aqui. Que é de 20% de piedade por mês. Então caso eles queiram esse bônus. É só um personagem católico vir aqui. E dominar Jerusalém. Que daí todos os personagens católicos. Vão ter o mesmo bônus. Outra coisa que eu esqueci de mencionar para vocês. São as notificações. Então em cima da tela. Vocês vão ver que tem algumas notificações. E elas vão aparecer. Quando surgirem algumas coisas relevantes. Para o seu personagem. O herdeiro dele não está casado. Então se eu quiser casar o meu herdeiro. Eu venho aqui. Eu posso clicar. E eu posso escolher uma esposa para ele. Algumas notificações. Também vão incluir decisões maiores. Decisões que aparecem nesse menu. Que eu já falei antes. E se elas forem relevantes. Elas vão aparecer aqui também. Você vai ter um outro menu de notificação. Que é uma pequena lista. Com algumas coisas relevantes. Que estão acontecendo no seu reino. Então eu aconselho que vocês olhem. Essa aba. Em frequência. Porque vocês podem ver coisas. Que vocês não tem conhecimento ainda. Então é sempre bom olhar elas. Para entender mais o que acontece no seu reino. E conseguir agir. Então vocês podem ver por exemplo. Que minhas crianças. Meus filhos. Eles não tem guardiões. Isso aqui é importante. Porque os guardiões. Eles vão ajudar seus filhos. As pessoas que estão sobre a sua tutoria. A conseguirem uma educação boa. Então é sempre bom você escolher um guardião. Que pode ser você. Ou alguém que você vai apontar. Vou falar um pouco mais disso. Em algum outro vídeo também. Então não se preocupe ainda com isso. E por último. Mas não menos importante. Você vai ter o menu de cultura. Então os personagens vão ter. Uma religião. E uma cultura. E do mesmo jeito da religião. Cada cultura vai ter uma. Tradição diferente. Que é como se fossem os tenets. Que eu falei na religião. E cada tradição vai te dar alguma vantagem. Ou desvantagem também. Dependendo do forno. Então você pode passar o mouse. E ver aqui. E do mesmo modo que você pode criar uma religião. Você também pode criar. Ou reformar uma cultura. Então isso é algo que vai ser desbloqueado mais pra frente. Óbvio. Você vai precisar gastar alguns pontos de prestígio pra isso. E você vai conseguir. Escolher as tradições que você quer. E aqui também você vai conseguir ver as tecnologias. Nessa outra aba de inovações. E se você for o cabeça da dinastia. Você pode clicar em uma delas. Que é a que você clicou. Vai ser pesquisada mais rápido. Então tem várias coisas boas aqui. Você tem por exemplo. Tecnologia pra habilitar outro tipo de sucessão. Que é bem importante. Como eu disse anteriormente. Pra você garantir que você vai ter um reino. Centralizado pros seus herdeiros no futuro. Então eu aconselho que vocês deem uma olhada aqui. Olhem quais tecnologias vocês querem se bloquear. E caso você seja o cabeça da cultura. Vocês escolham as tecnologias. Que mais vão te beneficiar no jogo. E basicamente é isso pelo vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado bem claro. Como que funciona a interface do jogo. Isso foi um vídeo bem simples e introdutório. Então pros próximos vídeos. Eu pretendo falar sobre coisas mais aprofundadas. No próximo eu pretendo falar um pouco da personalidade dos personagens. Porque isso é algo bem relevante. Personalidade, os traços e educação. Bem é isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.